O Colégio Politécnico da UFSM deu início às aulas presenciais do ensino médio no dia 22 de março. 114 estudantes foram recepcionados para o primeiro semestre letivo. Eu estou muito feliz que eu vou conseguir aproveitar tudo que a UFSM tem, que nesses dois anos em casa a gente não conseguiu, né? Muito feliz. É muito bom poder aproveitar todo o espaço da UFSM que ela nos permite e poder se preparar melhor para a ciência da Enem, para poder passar no celular que a gente quer. E sabe, só poder aproveitar e ter contato com as pessoas, com nossos colegas, com nossos professores, que é muito importante também. Nossa, expectativas altíssimas, né? Tudo que a gente escuta sobre os colégios é muito bom, tem muitas coisas aqui disponíveis, sério. Estou muito, muito feliz, muito grata por ter essa oportunidade, né? Por ter conseguido entrar aqui e vou fazer o máximo para conseguir aproveitar tudo nessa experiência. Eu tenho expectativas bem altas, principalmente por causa do renome do colégio, por ser um colégio dentro da Universidade e por ter essa visão bem ampla do mundo que nos prepara para ser profissionais que nós desejamos ser. O Colégio Politécnico Politécnico seguiu todos os protocolos de prevenção à Covid-19 para garantir a segurança dos alunos e equipe. Nós estamos bastante felizes de estar recebendo nossos alunos de volta. Na verdade, o ensino médio acabou retornando às aulas presenciais no final do ano passado, mas foi um período muito breve, então agora em 2022 nós estamos voltando desde o início do ano, com todo um planejamento para recebê-los e eu acredito que vai ser uma experiência muito boa. Eles também estão com muita expectativa de conhecer os espaços do colégio, os laboratórios, de ter novas experiências, agora conviver com os professores, diferente daquelas telas que nós tínhamos antes, né? Então, expectativas lá em cima de todo o grupo de professores e da direção do colégio também. Os cursos técnicos e superiores do Politécnico iniciarão as aulas no dia 11 de abril.